Neste vídeo vou mostrar os passos necessários para descarregar e instalar a versão de demonstração do Cinema 4D Release 17. A versão que vamos utilizar no decorrer desta série de vídeos é uma versão de demonstração deste produto e por conseguinte vamos estar sujeitos a um conjunto de restrições que ainda assim não nos irão impedir de estudar as principais funcionalidades desta aplicação. Alguns dos principais constrangimentos desta aplicação, neste caso da versão de demonstração, é o facto de não podermos gravar os nossos projetos e também no momento em que estivermos a produzir as nossas imagens não vamos ter a possibilidade de produzir imagens com uma saída superior a 800x600 pixels de dimensão. Independentemente desse facto nós vamos ter aqui a oportunidade de verificar quais são as potencialidades desta ferramenta. Para descarregar o Cinema 4D, a versão de demonstração, teremos que ir diretamente à página de internet www.maxon.net e vai-nos ser apresentado este quadro ou um quadro semelhante. Iremos então aqui escolher a opção Try. Quando abrirmos o quadro da opção Try, vai-nos ser dada a possibilidade de preencher um formulário indicando vários dados, alguns deles que são obrigatórios e que depois de preenchido nós iremos ter aqui a possibilidade de submeter, ok? Teremos que sempre preencher aqui estes dados. Eu não vou fazê-lo neste momento, até porque já descarreguei a versão da demonstração. Depois de todos os dados preenchidos, devemos colocar aqui um pequeno pisco e colocar ali o Submit. Depois do formulário estar devidamente bem preenchido, vai-nos ser dada a possibilidade de descarregar o Cinema 4D versão de demonstração. Alerte para o facto desta versão de demonstração ser uma versão relativamente pesada. Isto é, terá sensivelmente 2.3 GB, ok? Portanto, mais de 2 GB de material. Contudo, a instalação do Cinema 4D não vai ser tão grande quanto isso. Porquê? Porque nós temos a possibilidade, no decorrer da instalação, de escolher o que é que nós pretendemos instalar. E é isso que nós vamos ver de seguida. De qualquer das formas, fica aqui então a indicação. Deverão preencher este formulário no final do preenchimento e deverão colocar apenas os dados que são obrigatórios. No final deste preenchimento, deverão submeter e terão então acesso ao espaço para o download da aplicação. Depois de estar terminado o download do fecheiro de instalação, neste caso, normalmente poderá ser um fecheiro comprimido em ZIP ou em versão WinRAR, deverão descomprimir este pacote de instalação para o interior de uma pasta e, na maior parte dos casos, aquilo que vos vai surgir será algo semelhante a isto que aqui temos. Neste caso, um fecheiro executável para iniciar a instalação e depois mais duas pastas que contêm mais informação. Vamos de imediato proceder à instalação do Cinema 4D versão de demonstração. Para isso, fazemos aqui um duplo clique. Vai-nos aparecer este primeiro quadro que nos vai perguntar em que língua é que pretendemos instalar o Cinema 4D. Ok? Infelizmente não existe em versão português. Vamos escolher por defeito a versão em inglês, até porque vamos ter sempre muito mais informação sobre esta ferramenta em inglês na internet do que em qualquer outra língua. Vamos clicar em Ok. Vamos aguardar alguns instantes até que arranque o instalador da aplicação. Vai-nos então surgir aqui um quadro que nos vai indicar que esta aplicação contém um conjunto de limitações e como poderemos ver aqui, esta versão de software é uma versão de demonstração quer para o Cinema 4D, quer para uma outra aplicação que vem aqui embebida para o BodyPaint 3D e vai ser instalada no nosso computador e esta versão não tem limite de tempo. Foi por isso que eu entendi que esta versão seria suficiente para podermos explorar as suas funcionalidades. No entanto, há aqui um aspecto muito interessante e que nós podemos também explorar. Nós podemos, contudo, ativar esta versão de demonstração e obter uma chave que vai desbloquear o mecanismo de save durante 42 dias. Isto é, poderemos durante 42 dias ter a possibilidade de ir construindo os nossos modelos e gravar esses trabalhos para depois podermos continuar mais à frente. Dizem ainda que nesta versão do Cinema 4D também está aberta a possibilidade de escolher os pacotes que queremos experimentar. Existem várias versões da aplicação e neste caso temos a versão Prime, Broadcast, Visualize e Studio. A versão que nós vamos aqui estudar em maior pormenor é, obviamente, a versão Studio. A única diferença que existe entre cada uma destas versões é o conjunto de funcionalidades que está disponível. Neste caso concreto, como os clientes desta aplicação podem comprar diferentes tipos de versões, que, obviamente, têm diferentes tipos de preço, o caso do Studio é a versão que vem, eventualmente, mais completa. Para aquilo, pelo menos, que nós queremos aprender. Depois temos aqui ainda algumas indicações de como é que nós podemos alterar as configurações, etc. E há aqui um cumprimento e vamos continuar aqui com a instalação. A partir daqui, vai-nos perguntar o que é que nós pretendemos instalar. E a opção não nos permite, estas opções, não nos permite escolher as três opções em simultâneo. Mas, de facto, nós queremos instalar o Cinema 4D, porque é o objeto destes vídeos. Vamos clicar em Continuar. E aqui é um passo extremamente importante. Como podem reparar, existem aqui dois quadros diferentes, ok? Temos aqui um primeiro quadro que nos diz que tem aqui, ativa a instalação da aplicação. Ora, esta circunstância é obrigatória. Isto é, nós temos mesmo que instalar a aplicação. E, como podem verificar, a versão atual, pelo menos na altura em que estou a produzir este vídeo, já é a versão 17.032. Tem um tamanho completo de instalação de 424 MB. Se nós deixarmos ativa esta opção, e ela é facultativa, nós vamos instalar, conjuntamente com a nossa aplicação, um conjunto de artefatos que vão para dentro da nossa biblioteca de conteúdos, e que tem esta quantia de 2 GB. Ora, para a utilização do Cinema 4D, para estes vídeos que eu vou produzir, não é obrigatório instalar aqui este pacote. E, por conseguinte, eu vou desativá-lo. Mas, se o quiserem instalar, poderão depois ter acesso a um conjunto de conteúdos extra, nomeadamente pacotes com materiais, etc. No entanto, nós não vamos explorar esses conteúdos, e, por conseguinte, todo o tipo de materiais que vamos criar, modelos, etc., nós vamos criar diretamente apenas com a aplicação. Opcionalmente, podemos, então, também escolher a documentação. A documentação é, genericamente, o conjunto de informações relacionadas com tutores, ajuda, etc. Ora, eu vou desativar aqui o English Documentation, porque não vou querer instalar isto para ocupar muito espaço, mas, de qualquer das formas, se quiserem deixar ficar esta documentação para terem um mecanismo de ajuda, poderão deixá-la ficar. São mais 285 MB. Vamos, então, apenas instalar a nossa aplicação. Vamos clicar aqui em Continue. Vamos colocar aqui um pequeno pisco no fundo, a dizer que, sim, senhora, conseguimos ler, e não lemos, mas podíamos ter lido, aqui as condições, e vamos clicar em Continue. O que vai aparecer agora aqui é a localização da minha instalação. Ora, neste caso concreto, ele está-me a dizer aqui que vai instalar o produto aqui nesta pasta. Eu vou deixar por defeito nesta localização. Diz-me aqui que o espaço requerido vão ser 324 MB. Eu tenho neste momento 30 GB disponíveis. Estou a instalar a minha aplicação num disco SSD. Depois pergunta-me também se eu quero criar aqui algumas entradas no menu. Neste caso, eu posso escolher entre estas três opções, só para mim, para todos os utilizadores deste computador, ou não criar qualquer tipo de entrada. No meu caso concreto, eu vou escolher aqui especificamente Only for Me. Criar apenas para mim, e depois Create Shortcuts on Desktop, isto é, criar os atalhos no meu desktop. Vamos clicar em Continue, e vai então ser reiniciado o sistema com as opções que eu tomei a liberdade de escolher, e vamos aguardar então que o processo de instalação seja concluído com sucesso. Dependendo do conjunto de opções que escolhemos no menu de instalação, vamos ter a nossa aplicação instalada quando aparecer este quadro, indicando com este sinal verde que a instalação foi concluída com sucesso. Temos aqui esta opção que diz Start Cinema 4D Demo. Se nós clicarmos em Finish, automaticamente a aplicação vai ser iniciada. Mais uma vez, refiro que esta aplicação poderá demorar mais ou menos tempo, consoante o conjunto de funcionalidades que escolhemos para instalação. Se escolheram instalar também todos os conteúdos, vai demorar mais um pouco. Se não escolheram, então vamos ter uma instalação que se processará em alguns segundos apenas. Eu vou retirar daqui este pequeno pisco, vamos aqui clicar em Finish, e temos a nossa aplicação instalada com sucesso no próximo vídeo. Vamos então iniciar o nosso Cinema 4D e começar a verificar qual é o aspecto do interface desta aplicação.